O automotor começa aqui direto de Campos do Jordão e a gente mostra detalhes exclusivos desse novo BMW Série 6. O Série 6 Grand Coupé chegou para colocar a BMW na briga da categoria Coupés de 4 portas e cruza as carrocerias de um Coupé com a de um Sedan. O segmento surgiu com o Mercedes-Benz CLS e, nesta categoria, estilo é fundamental. O modelo parece apenas uma versão 4 portas do Série C, mas é bem mais que isso. O carro tem 5 metros de comprimento que fazem o Coupé de 4 portas ser notado por onde passa. O design esportivo é limpo e com linhas elegantes. O interessante mesmo é a disposição de lugares no interior do carro, classificado pela BMW como 4 ocupantes mais um. O Série 6 Grand Coupé leva 4 adultos e 1 criança, mas o espaço é apenas para 4 pessoas. O Série 6 Grand Coupé é oferecido com 3 opções de motorização, a 640i com um motor 3.0 de 6 cilindros em linha e 315 cavalos. O 650i é equipado com um propulsor 4.4 V8 biturbo de 445 cavalos e o 640d, movido a diesel, com 315 cavalos. A transmissão é automática de 8 velocidades. Este é o primeiro Coupé de 4 portas da marca Bávara e vem para brigar com o Mercedes-Benz CLS, Audi A7 Sportback e o Porsche Panamera S. Oeste de Jack e o Carlos Panamera S.